Olá pessoal como eu disse para vocês no vídeo do cadastramento dessa proposta desse pregão aqui no comprasnet e é um vídeo que eu vou e é um pregão da área médica é um formato diferente de você da lance então vocês analisaram viram como eu cadastrei esse pregão então se ficou alguma dúvida lá vou dizer de novo deixe nos comentários logo abaixo do vídeo no vídeo de hoje eu vou mostrar a atuação nesse pregão o doutor que nos contratou no caso é um processo pontual pediu para vencer o processo é no modo aberto eu não gosto do modo aberto para mim o modo aberto é doação mas eu não sou eu que escolho o modo de disputa do pregão eu só executo aquilo que o cliente cliente nos contratou então agora eu vou acessar o comprasnet e você vai poder acompanhar na prática como é a nossa atuação no pregão eletrônico nesse caso específico tenho quase certeza que não aceita software de lance robô porque o robô não atua quando é redução por porcentagem sim quando é redução por valor e nesse caso redução por porcentagem sendo que o valor mínimo em reais para essa redução como eu mostrei no cadastramento desse pregão para vocês no edital final é 0,01 centavo isso em valores agora a gente vai colocar a porcentagem o pregão começa agora às oito e meia agora oito e vinte e nove eu vou compartilhar tela com vocês aqui fornecedor pregão eletrônico lance não está na balança ainda a proposta consultar ele está aqui ó o pregão para começar no dia doze do dois dois mil e vinte e um na data de hoje às oito e meia exatamente oito e meia agora então provavelmente vai dar uma olhada na documentação esse aqui foi a proposta cadastrada nós colocamos uma uma redução mínima de 0,00 então deu para o que eu percebi agora que poderia ter reduzido um pouco menos você poderia usar mais casas aqui tá mas vamos lá agora a redução vai acontecer isso não é tão nós usamos aqui deixa eu usar um exemplo aqui um exemplo não se vocês acompanham algum dos vídeos eu sempre uso o valor de referência do edital tá eu sempre uso o valor de referência nesse caso ele tinha que por algum desconto então a disputa vai ser por esse desconto aqui não vou precisar digitar valores serviço fornecedor pregão eletrônico lance não está na balança e agora nós vamos aguardar ele vim para essa aba para começar a disputa então agora aqui ó vamos parece que ele já abriu para o lance ó vou clicar em lance lance ele tá aberto para lança aberto para lança não ele veio na aba aqui a página tem um problema que vocês precisam tomar muito cuidado dela não atualizar não carregar a sessão inspirou então vou fazer o que vou fazer que eu fecho e eu venho novamente ó esse é normal acontecer se atente olha só porcentagem e ele tá fechado não ver a quantidade de propostas é verdade não é melhores lances é proposta só dois participantes dessa disputa e os dois cadastraram exatamente a mesma coisa pessoal então pessoal vocês puderam ver aqui ó é pessoal às vezes fala para gente se é isso só acontece com você eu vou cadastrar tem 30 vou cadastrar não vou participar tem 30 não com a gente a gente participa de 30 50 se já atrás eu comentei para vocês no vídeo anterior do cadastro que tinha 95 participantes no único item e nesse caso específico só tem dois porque é um segmento bem específico para você atender a área de exames de um estado de um estado todo durante um período vamos ver as mensagens e é os lances olhos deverão ser composto no máximo duas casas decimais após a vírgula conforme então aquilo que eu disse de mais zeros no cadastramento ali não aceita mesmo não vai aceitar só duas coisas eu disse é de vossa senhora comprar todas as operações de sistema Beleza tá vamos ver se tem mais mensagem tá e em disputa não tem nada só esse ela abriu para disputa modo aberto então intervalo entre os lances intervalo tá tá entre os lances é de 0,01 por cento ó esse é o intervalo tá estamos empatado mas só para vocês entenderem se eu colocar aqui ó 0,01 opa suspenso por que será que foi suspenso vamos dar uma olhada agora eu aguardo pela reabertura se solicitando por motivo de incompatibilidade de agenda essa seção está reagendada para dia 12 do 2 de 2021 às 11 horas horário de Brasília para prosseguir com uma fase de lança é empresta o celular aqui um pouquinho vai ser difícil eu tenho que ficar com o celular no pregão suspenderam e vão abrir às 11 horas tá então aqui ó vocês puderam acompanhar aqui nesse intervalo eu falo com o cliente é porque é um cliente pontual para não foi suspenso por algum motivo lá do pregoeiro ó compatibilidade de agenda então eles vão esse pregão vai acontecer no dia de hoje só que as 12 às 11 horas então o que que eu vou fazer aqui agora vou deixar ele aberto vou parar a gravação e hora que ele voltar eu volto a gravar ele mostrar para vocês essa disputa ok pessoal é isso aí por enquanto vamos aguardar